Bora tomar uma, não vai não, bora tomar uma, eu não vai não, bora tomar uma, eu não vai não, bora, bora Como eu tava com saudade de vocês, e aí pessoal belezinha aqui quem fala com você sou eu Viteria de Bomir E hoje vamos jogar Granny 2, sim essa veia da desgraça voltou e agora ela está com o marido dela Mas eu não tenho medo deles porque eu sou foda demais Mas então vamos ver se esse veia é bom de correr atrás dos outros Mano que casa feia da desgrama, parece que foi queimada pela baforada atômica do Godzilla Puta que pariu, esse veia dos infernos já me viu, agora só me resta fugir Ai 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 esse desgraçado vai me matar É conseguido lá esse capeta, agora é só esperar ele sair Dois mil anos depois Galera peguei a arma de choque, agora partiu colocar esses desgraçados pra dormir E agora eu vou ficar away Aproveitem a jogatina. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal, depois de horas finalmente achei a chave da porta. Agora vamos sair daqui o mais rápido possível. Tchau. Então galera esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã o Gotadino 23 vai trazer um vídeo sobre a fanfic dele. Mas então é isso. Valeu. Falou. Tem mais.